O Gura é basicamente um projeto colaborativo. Eu colaboro quase sempre com artistas, ilustradores, designers, arquitetos, também já aconteceu. Trabalhamos com uma técnica muito tradicional e que tem algumas limitações. Então temos que ter isso em consideração quando fazemos a seleção do trabalho que vamos transferir para o tapete. As limitações acabam por ser vantagens até, porque eu costumo dizer que nós não fazemos cópias de desenhos originais em tapetes. Transferimos essa imagem para um objeto novo e fazemos dessa imagem um objeto novo. O objeto em si também é usado de várias maneiras, não está preso à sua função de ser tapete. A ideia é tentar também manter um bocado esta tradicionalidade e originalidade da técnica e do tiar nos tapetes, da mesma maneira que eram antes, mas agora com um aspecto mais contemporâneo, mais divertido ou com mais desenho. Uma peça Gura começa por desenvolvermos a parte gráfica. Eu envio um briefing para o artista que explica um bocado as técnicas que usamos e o método. E depois, a partir daí, eles começam a enviar desenhos. E depois de fazermos uma seleção final do que é que vamos produzir, fazemos a primeira amostra. E eu faço o desenho técnico da peça, para depois poder transferir para as decedeiras. Elas recebem esse desenho técnico e fazem a primeira amostra. Depois eu recebo a amostra, faço a minha revisão. Depois, a seguir, o artista faz a revisão dele. Quando estamos todos contentes com o resultado, temos a peça pronta.